Uma das obras mais aguardadas pelos motoristas que trafegam pela BR-101 é o túnel do Morro do Formigão. Na semana passada, uma boa notícia. Na ocasião, o DENIT e a Polícia Rodoviária Federal haviam anunciado que nesta segunda-feira o túnel ia ser liberado para o trânsito. Mas neste fim de semana, o DENIT voltou atrás na decisão e informou que a obra não seria mais liberada hoje, pois uma máquina que faria o trabalho de pintura no solo havia quebrado. Não me convenci muito a respeito dessa situação, já que a empresa deveria arrumar outra máquina, já que seria uma situação extremamente importante a liberação do túnel. E com desenrolada a conversa, acabei sabendo que a situação não era essa ou tão somente essa, essa questão dessa máquina, e que alguma decisão superior fez com que o túnel, apesar de ter condições operacionais para ser liberado, não vai ser liberado. A liberação do trecho agora, portanto, não tem nova data. Outra obra importante para a duplicação do trecho sul da BR-101 é a da ponte Anitta Garibaldi em Laguna. Com a expectativa de só ser inaugurada na próxima semana, a ponte continua interditada, dificultando o trânsito na região. Isto porque a pintura no solo, que deveria ser feita no dia a dia da liberação da obra, já está concluída, prejudicando o entendimento dos motoristas, principalmente à noite, já que a sinalização vertical, ou seja, as placas, indicam outro caminho. É uma situação que eu já cobrei pessoalmente, tanto do DENIT quanto da empresa responsável, quando pintaram as faixas lá no local, já que aquilo ali não poderia ter sido realizado. Se a ponte não tem data a ser liberada, como ainda está se especulando a data da liberação, as faixas não poderiam ter sido pintadas. E a má sinalização da rodovia causou uma tragédia na noite deste domingo. Um pedestre morreu ao tentar atravessar a rodovia embaixo daquela passarela. Aqui ainda é possível ver as marcas deixadas pelo acidente. Uma tragédia que já havia sido anunciada pela PRF. No sentido sul, então quem vem de Laguna Tubarão, na semana passada as viaturas que transitavam pelo local lá, acabaram detectando que a sinalização estava deficiente. Eu verifiquei essa situação, entrei em contato com a empresa responsável e exigi a colocação de placas, porque realmente a situação estava perigosa.